Coronado Conseguiu o adesivo? Consegui Vamos trollar? É o meu dia, hoje é seu ultimo dia Hoje é o dia de fazer isso? É o dia de fazer isso Rapaziada, hoje como vocês viram no meu título Na thumb desse vídeo Mano, eu vou trollar o GTR Do Renato, mano, o R35 Esse preto que vocês estão vendo ai Ele tá inteiro rosa E eu vou fazer a mesma coisa Que o Coronado fez com a minha Porsche Mano, olha isso aqui Mano, vocês viram? Eu vou fazer a mesma coisa Que o GTR do Renato, tá ligado? O Renato tá bem ali ó Mano, olha ele mexendo esse lar ali ó Olha o lado de aclinho ó Cabeça do Jota bem na frente Eu vou ali ó Eu vou ali e já vem, tá? Vai lá, vai lá Eu vou fazer outra bexiguinha mais tarde Tá bom, fechou Vocês vão ficar por ai todo mundo? Fazer um bagulho de massa Ah não, daí vai ficar ruim Eu vou fazer um bagulho muito mais e depois já banho Eu vou fazer um bagulho de massa Tá louco agora Tá vendo mano? Tá um bagulho aí Thiago, você não tá ligado que eu vou fazer Não vai lá que você tá aqui? Ai meu Deus, eu tô com medo de entrar ali dentro Por quê? Ela vai me pegar Vai mano Deixa eu falar Eu vou zoar o Renato, você vai tá aqui pra zoar comigo depois? Não Você vai vazar? Não, não quero ver ele Ah tá Se ele me ver ele me pega Gente, parece que eu te ajudo que ele me pega Não, vou só explicar Vamos falar pra ele O que? Sabe o GTR dele de rosa? Aham Sabe a minha Porsche de Barbie? Ah, você vai transformar em Barbie? É, molecada Vai ficar massa Vai ficar bem legal Vai, velho O próximo é um R8 aí É Meu R8 ninguém rela mais Mano, vamos nessa Vai ficar massa, mano Um GTR R35 Inteiro de Barbie Vamos fazer isso agora Eu não tinha sentado lá, mano Joclin Diferente, né Isso aí Isso aqui foi melhor o pai dessa vez, tá? Eu? É Pode deixar com o pai, meu parceiro É só ver Tá ligado que aqui é É Leonardo e veio lá pra Memphis, né Leonardo e veio lá pra Memphis Você não tá ligado Ô, concorrente Meu maior rival Aí, meu parceiro Mano, se seus clientes parar de dizer que você ir comigo Eu vou cobrar barato Preço justo Rapidade 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 E mano Não vai ergar uma bolha Hum Vai ergar várias, mano Várias Chegamos, mano Chegamos aqui na Loja Coronado Na GTEC Ah, só o bichão aí, ó A gente tá esperando na porta Olha o bicho esperando Tá sendo envelopado Opa Pô, deixa o carro aqui Será que tem problema? Vou deixar Do nosso, caralho Chique Chama meu parceiro Queima Mano do céu Esse carro aqui vai ficar uma graça, hein Mano Você viu o que eu vou fazer? Ele já te contou? Vou plotar ele inteira de Barbie Lembra da minha Porsche? Não lembro Então a gente vai fazer a mesma coisa agora Vamos fazer? Marcha Então vai lá que eu tô segurando a câmera Ah, não, eu sou a câmera também Não, vai lá, vai logo Vamos colocar ali Deixa eu segurar, rapaziada Mas você entra Pá, saiu Deu rolê For buscar Meu irmão É, seu irmão no colégio Aham Quero ver o Renato andar Não, o Renato vai ficar O Renato vai ficar tão puto Mas tão puto que ele vai arrancar até o rosa Pra andar desse jeito ele não tava muito de vergonha? Tava, mano Ele tava fazendo fechadas Editor, coloca uma takezinha do Renato dando um rolê na rua Com esse carro morrendo de vergonha Ele tava falando que ia arrancar a cor rosa Coloca aí É aqui que é o fluxo, meu querido Meu Deus do céu Olha lá a mulher ali, ó Passa devagar, passa devagar Eu quero passar correndo Chama Hehehe Você é tonto, Léo Ah, mano, é muito massa o seu carro, velho É... Olha o cara dele, Léo Tem que um rocha até aí, Léo Vamos lá, essa molecadinha Não, chega, mano Deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Agora vamos pra casa Você não gostou muito do rocha, né? Não, eu só tenho que cumprir a trollaxe, tá ligado? É uma semana, ainda não deu uma semana, certinho assim Eu vou dar uma semana, mas vou deixar guardado em casa e depois eu vou tirar a cor Ah, mas não é que eu não gostei, ficou massa Mas não é meu perfil Não é meu perfil, você não gosta de chamar muita atenção Mas é minha personalidade, é, mano Eu gosto do carro da hora Mas que não chegue... Você já gosta, né, Léo? Mano, eu gosto Mano, vocês viram? Ele ficou morrendo de vergonha Na hora que ele andou com o carro todo rosa Imagine rosa e da Barbie E, mano, o bagulho tá no momento Já já vai sair aquele novo filme da Barbie Que tá no cinema, tá ligado? Mano, quem vai assistir o filme da Barbie no cinema? Eu Mano, vamos pegar os adesivos, já vamos começar a colar Aí, rapaziada, esse aqui é o adesivo Consegue ver no sol, assim? Que sol? Dá pra ver Aqui, ó, daqui pra cá dá pra ver É, você consegue ver aqui atrás só Ah, consigo Tá bem que atrás É que você vai ficar agora no sol Ah, tá, entendi Nossa, aí sim, hein Ó Tira aí, ele fica reto Fica... Fica... Ah, não, daí não dá pra ver Não, aí não dá Aqui é transparente Lá não deixa Então vamos, então, vamos colar? Se você pegar o estilete eu corto daqui Eu corto aqui, ó Corto aí Ah, Coronado, você vai fazer errado? Uuuu Como que você tá fazendo isso sem ver? Uuuu Foi uma estrela Eu tô vendo aqui, ó Ó Uuuu Uuuu Olha o cabelinho Faz direito, hein, Coronado Tô pagando pra você fazer isso certo Rapaz O meu rico é safado Rato, eu quero um dia de Lamborghini, tá bom? O Coronado falou Mano, eu vou envelopar o carro do Renato de Barbie Aí eu catei e falei assim Qual? Acho que ela chegou e colocou lá Ah, menininha Pode colocar na frente Ah, menininha Ah, tá, 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 tá Essa aqui é do lado, então Deixa eu pular essa aqui do lado, tá? Nossa, Coronado Tô vendo quem fez o meu carro foi o favorito Não foi você, não Fiquei igualzinho você aí, ó Segurando a câmera Faz direito esse bagulho, Coronado? É que você vai ficar roto, não Se você fizer igual a sua cara Eu vou fazer igual Pode deixar assim, não, Coronado Pera, então vai Pera, 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 pera Mede? Os olhômetros Então vai, então É aqui, meu parceiro Viada, o bagulho vai ficar feio, mano Viada, vai ficar perfeito Vai ficar horrível Olha isso, velho De ladinho ainda Ó, toma Já era, meu parceiro Nossa Mano do céu Já era, já era Ó Ó Ó Nossa, Coronado Vai é bravo Mano, a cara do Renato ver esse bagulho ia ficar aí, é Nossa Vai ficar muito bom Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Como que ficou, rapaziada Barbie Nossa Ficou incrível Que menina Mano E o mais legal que depois disso ele vai até querer assistir Barbie nos cinemas quando sair Certeza Vamos colar esse, tá? Vamos colar esse É aqui mesmo? Aham Pode parar? Mano, colocamos outro adesivo agora Chama, meu parceiro Colocou a bicha de cabeça pra baixo Ela vai subir Vai certinho, hein, sem bolha Oh Eu sou o mago que você falou pra merda Chama, meu filho Mano, olha só como que ficou Véi, ficou muito bom, véi Muito bom Olhe isso Chama só uma vez agora, hein Quero ver se vai dominar A última participação desse negócio aqui, ó Não 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 tá ligado meu parceiro, esqueça tudo bicho, é o envelopeador meu maior concorrente rapaziada, olha o curso do Léo envelopeamentos, mano, você cata coloca, bate aí você pega o outro lugar tem que limpar, né, primeiro aí, você pega cola aqui dá espátula aí agora, favorito que eu sou o mestre do envelopeamento aqui, ó pronto, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá pega bem da quininha, ó pronto, fiz um aqui, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá mano, o Coronado ele faz um charme pra fazer o bagulho, nem precisa, o bagulho é feito sozinho, ó, pronto na hora, fica pronto, ó rapidinho, vocês ficam demorando um montão pra fazer carro é, nada a ver aí, ó, tem que ser agilidade, mano cliente gosta de agilidade é aí, ó eu vou amendar, ó Coronado gambiarras liga, Coronado em Mendes duvido meu Deus duvido esqueça, tá? Coronado em Mendes aê, esqueça tudo aí, eu vou colocar mais uma aqui, ó mano, pra ficar bem stick, tá ligado? pegar aqui, ó, meu equipamento de envelope chama, ó muito melhor que você muito melhor quer trabalhar pra mim? aham igual você trabalha pra mim? aham deixa eu ver o que você tá fazendo, não tô vendo nada, aprende ó, tá vendo o favorito trabalhando, você aqui quer trabalhar meu parceiro, é o favorito né, você pode gravar vídeo aí ó, vai trabalhar lá ainda, ó, por favor, você vai levar o lapador de Londrina meu parceiro, é melhor que você, esqueça tudo, aí ó, ficou perfeito meu parceiro, esqueça tudo, mano, esse GTR aqui o Renato vai matar nós, você tá ligado né, ou vai ter que colocar umas estrelinhas pra cá, isso, boa, 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 é, vai amassar o carro do cliente, mas tá bom, é do Renato mesmo, boa, 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 aí ó, duas aí ó, uma aí ó, isso que eu tô falando, é disso aqui que eu tô falando, meu parceiro, chama, nervoso, 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 olha isso, mano, trelojo igual essa não existe, pode pôr a cabeça? Pode, então eu vou colocar a cabeça dela, onde você quer a cabeça? Aqui atrás, aaaaaaah, então ali, não, ali, Zé, aqui? É, ó, ficou muito mais bom aí, muito mais, sem espada, tá? que eu sou mago, vai ficar uma bosta, ó, vamos ver se ficou bom, vamos ver se ficou bom, vai, 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 chama, 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 já ganhei o tempero, meu Deus, chama, olha lá, ele, querido, não, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chama, meus amigos, olha do jeito que o GTR do Renato ficou, mano, ficou muito engraçado Juro, em menos de 5 minutos a gente conseguiu fazer uma trollagem nervosa que vai fazer o Renato ficar de cara fechada, mano, ele vai ficar com um bico, ele vai ficar com um bico, ou ele arranca toda essa botagem agora, ou vai ficar lá guardado, porque ele não vai andar com o carro, eu vou, mano, eu vou insistir pra ele andar com esse carro aqui, ele não vai, Não, 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 não adianta, não, não vai, mano, de verdade, você vai ligar esse carro, eu quero só ver se ele liga isso, sério, não liga? Ele é álcool, né, mano, vou tentar ligar o carro, vai ter que esperar esquentar um pouquinho pra nós sair, pra ver a reação dele, vamos lá no Botânico, dar uma volta? Vamos, rapaziada, vamos dar uma voltinha com o carro, você tá doido, mano? Vai lá, rapaziadinha, mano, calma, ficou pronto, o máximo pra caramba, né? Agora tá de menina, meu, cê é louco, ó a traseira do bicho. Rapaziada, vou falar pra vocês, mano, que é a primeira vez que eu tô dirigindo o GTR do Renato, mano, cês manjam nisso? Nunca dirigi o GTR dele, mano, eu tô nervoso pra caramba, porque esse carro aqui, mano, é muito louco, mano, de verdade mesmo, tô feliz de ter pegado o carro dele, mano, eu acho que ele vai ficar mais bravo comigo, Deu ter pegado o carro dele sem ter falado nada pra ele do que a trollagem, mano, porque esse carro, ele tem um ciúmes, tipo, mano, é um carro que ele nunca deixou de ter ciúmes, tá ligado? É um carro que ele sempre gostou, cê tá doido, mano, o GTR é lindo demais e ele vai me matar de ter feito essa trollagem, mano, é sério, de verdade, eu acho que ele vai ficar em choque. Mano, eu vou ir pro Botânico, eu quero gravar um videoclipe nervoso pra vocês, dar uma voltinha, pegar a reação das pessoas, porque eu tenho certeza que o Renato, ele não vai, tá ligado? Ele não vai andar, tipo, na rua com o carro, ele vai arrancar a potagem, eu tenho certeza, então eu vou aproveitar que o bagulho dá pra potagem, eu vou dar um rolezão. É louco, pesadíssimo. Que isso? Que isso? Juro, mano, o bagulho tá incrível, mano, que GTR massa, vai chamar atenção pra onde passa o bagulho, véi, vai, mano, vai causar demais, tá ligado? O Renato vai me matar, mano, ele vai me matar, eu tenho certeza. Que bagulho louco, mano, essa traseira, tudo acesa, tão feia? Ave Maria, ave Maria, de menina. Eu ficaria uma semana com o carro desse jeito, eu nem aí. Você tá maluco, mano, Renato, não me mata, mano. Nossa, vai ser muito massa. Se tiver alguém ali embaixo no Botânico, mano, eu quero gravar a reação das pessoas, porque o bagulho tá diferente. Mano, é o Nissan GTR R35, de rosa, potada Barbie, meu parceiro, o bagulho tá, tipo, mano, o bagulho tá sinistro. Olha aí. O cara tá dando uma pipa, não entendi nada. Ele gritando. Que louco, mano. Mano, olha as caras do povo. Ninguém entendendo nada. O bagulho tá muito massa. Muito massa, muito. Absurdo, né? Pô. Mano, olha o cara do cara lá do outro lado. Uma nasceira demais. Mano, todo mundo. Olha, rapaziada. Parece que eu tô pelado aí no carro, tá ligado? O GTR aí, 35, tá a Barbie, meu parceiro. Mano, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha os caras olhando. Todo mundo. Olha aqui. Opa. Mano, ninguém entendido nada. Mano, a polícia tá dando risada de mim, mano. A polícia tá dando risada de mim. Passou a polícia cascando. Engraçado. Mano, parei aqui no Jardim Botânico. Você tá doido, mano. Que carro louco. Mano, você tá louco. Mano, que carro louco, meu parceiro. Mano, é muito engraçado. Todo mundo olha. Olha do jeito que o bagulho tá, velho. Nossa. Mano, o Renato vai endoidar. Vai endoidar? Chama, rapaziada. Aí sim, hein. Ficou da hora ou não ficou? Ficou. Eu fiz esse presente pro meu amigo. Você acha que ele vai gostar? Vai, vai. Vai gostar. Vai gostar pra caralho, né? Vai. Vai sim. Vai embora. Valeu. Eu acho que vai endoidar. Eu acho que vai endoidar. Mano, olha isso aqui, velho. Ficou muito engraçado. Liado. Você é doido mesmo? Não, eu sou. O senhor tinha coragem de fazer, né? Mas... Não, sabe uma coisa que eu não tava... Renato, eu não seria, não. Sabe uma coisa que eu não tava muito com coragem? De dirigir o carro dele. Tipo, de fazer... É mó louco, né? Cheio de bagulho. Muita coisa. Mó complicado andar nos bagulhos. Mano, esse negócio, ele não ligava. Ele não liga. Ele é álcool, não liga. Aí, mano, ele é mó cheio de função. Porque você não pode andar no normal, no manual. Porque senão ele quebra o câmbio. Tem que ter a temperatura certa pra andar. Isso. Tem que ter o giro certo pra andar de marcha. E você tem que trocar a marcha no giro certo. Mano, esse carro aqui... Tem que ser, tipo... Responsável, tá ligado? O cara tem que bolear dirigir esse carro. E não pode fazer loucura, não. Se fizer loucura, quebra o câmbio. É 60 mil reais por mais câmbio. Trolagenzinha cara, hein? Não, uma trollagenzinha perigosa. Não, isso é com a placa, mano. E passou polícia. Tira essa placa. Coronado, hein? Coronado querendo f... Minha vida. Esse é o melhor merchan de todos. Rapaziada lá em cima olhando o carro. Eu fiz isso com a sua força, né? Quando é que eu tô feito. Nossa, ainda bem que isso aqui não tá. Então é isso, rapaziadinha. Vamos fazer um mega videoclipzão desse carro. Porque ele merece... Essa trollagem merece um videoclipe brabo. O editor coloca uma música gringa. E capricha, mano. Porque esse GTR R35 nunca ficou tão lindo o quanto tá hoje. Então eu quero que esse vídeo seja memoriável. Demorou? Então é isso. Em 3, 2, 1, meu parceiro. Segura esse mega videoclipzão. Mano, curtindo o videoclipz. Massa, né, meu parceiro? Tá ligado, né? Vambora? Calma, vambora. Vambora, vambora. Mano, agora é a hora que a gente vai pra casa. E, mano, vamos ver a reação do Renato. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa muito seu like. Já vou começar o próximo vídeo agora. E partiu pra casa pegar a reação dele. Vamos ver se o bicho vai ficar maluco. É isso. Valeu, falou e fui. 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 Fui.